Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Então, dando sequência à nossa priorização daqueles crimes que são considerados graves aqui no município, principalmente crimes de homicídio, de atrocínio. Enfim, hoje, já nas primeiras horas do dia, a gente já passou a diligenciar na busca dos autores desse crime que ocorreu ainda durante o final de semana. E durante o início da tarde, a Polícia Civil, juntamente com a Brigada Militar, foi em busca de dois dos suspeitos do crime. E no momento que a gente estava em busca desses suspeitos, para fins de justamente tomar depoimento e ter um esclarecimento melhor dos fatos, nos veio a informação de que um deles estaria guardando a arma do crime. Então, nos foi indicado o local. Então, a gente pegou esse indivíduo que é menor de idade, fomos até o local em que nos foi informado que ele teria escondido a arma do crime. E no local, efetivamente, a gente localizou um revólver 38, objeto de furto. E também localizamos uma certa quantidade de droga, cocaína. Em razão dessa apreensão, então, esse menor, ele foi autuado em flagrante, né, aqui na delegacia. Foi realizado um auto de apreensão de adolescente infrator, justamente pelos crimes, então, da receptação e tráfico de drogas em razão da droga que foi localizada. Tanto esse indivíduo, né, que está respondendo, está sendo autuado por esses crimes, quanto o outro indivíduo que também foi conduzido para a delegacia, os dois, então, são suspeitos, são investigados pela prática do latrocínio que ocorreu no final de semana. E está sendo, então, feita a representação pela prisão preventiva desse indivíduo maior e também pela internação deste menor, né, que já está sendo autuado pelo crime da arma e da droga, pelo latrocínio também. O indivíduo maior que foi conduzido para a delegacia aqui em sede policial, ele confessou, né, a prática do crime. Ele disse que teria participado, né, ido até o local onde a vítima foi morta, juntamente com outros dois indivíduos e, enfim, para cometer, né, para roubar, para subtrair objetos da vítima e, em razão disso, então, a vítima acabou sendo morta. Esse indivíduo disse que não foi ele, né, que efetivou os disparos, mas, de qualquer forma, ele assumiu essa participação e também indicou os outros autores que teriam participado do crime. Doutora, esse indivíduo tem passagem por outros crimes já? Ou é a primeira vez que ele tem passagem? E ele foi reconhecido em outros crimes aqui no município também? O indivíduo maior, ele tem diversas passagens policiais, nenhum crime tão grave, né, quanto o que a gente está investigando hoje, né, o crime do latrocínio, mas ele tem diversas passagens. A gente agora segue também na investigação, porque a gente suspeita que tanto esse maior quanto o menor possam estar envolvidos em outros crimes de roubos também que andaram ocorrendo nos últimos dias aqui na cidade. Então, a gente ainda segue a investigação com relação a esses outros crimes. Normalmente, a gente percebe isso, né, o autor de um crime é o autor de outros tantos, né, pelo menos aqui no município tem se adotado essa prática. A gente percebeu isso já nas outras prisões que a gente fez, né, de outros casos. Então, a suspeita de que eles tenham praticado outros crimes também, ela é bastante forte. Mas a gente, então, ainda segue na investigação. Sendo decretada a prisão preventiva, né, desse indivíduo maior que a gente representou hoje, e a internação também em cima do crime de latrocínio, né, deste menor, o inquérito policial, né, o procedimento de adolescente, eles seguem no sentido de simplesmente coletar mais algumas provas que possam ser trazidas para dentro da investigação, como a balística, né, da arma que foi apreendida com o projetil que foi retirado do corpo da vítima, enfim, outros depoimentos que ainda devam ser coletados. Esse menor tem envolvimento com o tráfico de drogas também no município, é isso? Esse menor, ele foi autuado, foi feita a apreensão dele por tráfico de drogas porque foi localizada uma quantidade considerável de cocaína já embalada para comercialização. Então, juntamente com a arma, mais essa quantidade de cocaína, então nos faz pressupor, realmente, que ele também estivesse ligado ao tráfico de drogas. E aí